O que é que você quer fazer? Vamos lá. Eu tenho 12 anos. Eu sou da mesma coisa. Calante, mas não tem nada. Não tem nada, né? Então, você pode ser um pouco mais claro. O que não tem? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Então, ela não tia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL